Antes de eleição de 2023, a questão é de lera. Aula declara, não é o inimigo que inventa. Aula, finais de novembro, 28 ou 30 de novembro, pronto, a questão é pronta em Portugal. Antes de eleição de 2023, a questão é de lera. A questão é de lera, e muito menos antes de eleição. Antes de eleição de 2023, a questão é de lera. Não é invenção, a mídia, o ilegal, o valor, não é, mas eu estou a tocar. Antes de eleição de 2023, a questão é de lera.